É, os nossos artistas, mas vamos chegar um pouquinho pra cá mais, vamos chegar um pouco mais você Você que tá do outro lado, você que está lá no cantinho Vamos chegar um pouquinho mais daqui próximo ao palco, bem próximo aos artistas Pra que você possa curtir melhor e interagir melhor com os artistas Beleza? Joia? Vamos então? Vamos lá? Bem, olha, a Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena Através da Secretaria do Turismo Traz pra vocês o último show desta exposição Com vocês, Júnior e Gustavo Atenção, é chegado o grande momento Você vai conhecer um novo mundo de grandes emoções Alô, Júnior e Gustavo Não sabe de nada, não sabe Oi, Júnior e Gustavo, rapaz Sejam bem-vindos ao nosso mundo, ao sucesso Valeu, Júnior e Gustavo Palma pra vocês Sucesso, meninos Com vocês, essa dupla querida Júnior e Gustavo Atenção, é chegado o nosso mundo de grandes emoções Atenção, é chegado o nosso mundo de grandes emoções Atenção, é chegado o nosso mundo de grandes emoções Atenção, é chegado o nosso mundo de grandes emoções Oh, 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 oh Só pensou a ficar numa nossa festa com o Senhor Acabar o teu sorriso A nossa palmas do paraíso Vem com tudo pra gente dançar A melhor hora que você vê É agora e tudo é calor Para a sincrona e no sexta E a luz nunca se acaba Juízo sempre acaba E a nossa música vai começar Ainda que sou É o que eu quero pra nós E que maravilha esse mundo Passa a nós Será que vai E alguém vai agarrar Vou arrepender Toda vez que a gente se encontra Vem com tudo pra gente dançar Vouiasmando a luz De um sol tirar Oh! Obre o sol Pra ficar bom, a nossa testa não tem hora Vai acabar O teu sorriso Abra as portas do pai Se tem tempo, não vai sentir dançar A melhor hora Sempre recorre, inventa o lugar Se onde você está E a luz não vai se acabar Isso sempre acaba E a nossa música E a luz não vai se acabar Vamos, cantem! Cantem, cantem! E mais, amor É o que eu quero pra nós E de nada Nesse mundo É da nossa dor E mais, amor É o que eu quero pra nós E de nada Nesse mundo É da nossa dor Você Paz e amor É o que eu quero pra nós E de nada Nesse mundo A nossa dor Paz e fogo Você Paz e amor É o que eu quero pra nós E de nada Eu quero pra nós O que é isso? O que é isso?